Olá pessoal, aqui hoje mais uma despigmentação de sobrancelha Aqui a gente já vê a sobrancelha bem falhadinha, toda falhada, bem clarinha E hoje até a Raquel, naquela hora que viu a foto, clareou? Bastante! Isso aqui é o depois de alguns meses do laser, tá? E aqui é o antes Antes da primeira sessão de laser Tá? E aqui, logo a foto, clareou, né Raquel? Muito! Bora fazer uma segunda sessão aqui, pra ver se a gente consegue eliminar todo esse pigmento Pra já! Então, vamos lá pra mais uma despigmentação de sobrancelha do dia Com essa, quantos foi hoje? Quarta? Quinta? Quinta sobrancelha hoje Vamos lá! Então, ó, a gente vai começar aqui agora Pode acontecer um efeito que é muito comum Do pigmento subir e o pigmento ficar mais forte Fazer um frost branco Aqui na sobrancelha inteira Bem comum e depois vai começar o processo de fagocitose e clarear o pigmento, tá? Então, sem mais prolongas, vamos começar aqui, tá? Querida, dispari aqui fora, ó Agora pegou, tá? Ó a laranja aqui embaixo, ó Subiu Ó a laranja aqui embaixo, ó 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 ler, ó L ratxa, ó O danza aqui embaixo, ó A sobrancelha é completamente branca, a gente vê até vestígios de laranja, esse laranja é para que o preto não fique azulado, não fique acinzentado, fica uma tonalidade quente, uma cor quente, que se assemelhe um pouquinho com os fios naturais, coisa que não conseguiram, não é? Não, ficou de tatuagem mesmo, mas agora eu acredito que com essa sessão ela consiga fazer uma outra micro pigmentação, se for o caso, você tem intenção de fazer uma outra Raquel? Eu tenho. Talvez já seja possível ela estar fazendo uma outra micro pigmentação com essa sessão que a gente fez, essa sessão também, provavelmente essa primeira semana ela vai ficar com a sobrancelha um pouquinho mais escura do que ela chegou aqui, por conta da fragmentação desse pigmento mesmo, quando o pigmento sobe um pouquinho, quando a gente quebra ele, ele vai ficar mais nítido, a gente já consegue enxergar isso já, olha como é que ela voltou a ficar compacta agora novamente, olha esse lado aqui como que ela está toda compacta novamente, é pigmento que a gente não conseguiu enxergar o olho nu, mas passou o laser, o laser revela aqui agora, e ali como era antes. Duas sessões de ano? Essa foi a segunda sessão, a primeira sessão foi quando a gente iniciou o vídeo, essa aqui é antes da primeira, e essa daqui é a segunda, e agora é a segunda sessão que a gente fez nela, então, finalizamos mais uma sessão com sucesso e obrigado a todos. Boa noite! Boa noite! Boa noite!